Foi um simples lugar de uma forma tão frágil e macia Filho de um campo inteiro, o reino que o inferno se ancia Tanto poder escondido, no meio de olhar de um muro Veio do céu ensinar a sua forma de amar Não precisava sujar os seus pés, se arrumar me fazer enxergar Apenas falar para o mar se acalmar e ver alguém que confia ou negar Não precisava dormir em um barco, se desce sozinho com o céu do seu lado Mas tu contou o mundo pra ensinar a sua forma tão simples de amar Era um bebido comum, um simples lanche ele tinha Só cinco pães e dois peixes, Jesus, o milagre, o farinha Tanto poder escondido, no meio de olhar de um muro Como entender esse amor, tão simples e tão complicado Não precisava sujar os seus pés, usar o mal e fazer enxergar Apenas falar para o mar se acalmar e ver alguém que confia ou negar Não precisava fugir em um barco, se desce sozinho com o céu do seu lado Mas tu contou o mundo pra ensinar a sua forma tão simples de amar Amém Amém Amém